E aí galerinha, belezinha? É rapaz, chegou o momento, hein? Vamos abrir aqui o presente. Chegou o grande momento, a gente vai abrir aqui o presente, a nova camisa do Botafogo. Deixando claro que a gente foi um presente dado pelos amigos do canal. Então, 11 pessoas contribuíram para que a gente comprasse a camisa. Presente de aniversário, lembrando que em maio, dia 23 de maio, eu fiz, completei 70 anos, pedi de presente de camisa do Botafogo, a galera mandou pix. Então, vou dizer aqui os 10 que mandaram, para a gente deixar bem transparente o processo. E teve um, o 11º, olha só, 11, cara. Um time de futebol, né? Muito legal isso. Renatão, Renato Gonçalves, Erasmo Pereira, Erasmo Costa, André Marcos, Valdeque Santos, Thiago Coutinho, Maurício Marcelino, José Luiz Gonçalves, Alberto Eleutério, o Cevas, Pedro Henrique e o Nilson Ribeiro, o Nilson da Pavona. Então, esses 10 aqui contribuíram. E aí, o que eles, não vou dizer aqui o que cada um mandou, o valor, mas o total, 166 reais. E aí, um amigo disse que Deus tocou o coração dele e ele mandou 184 reais por pix, que era o que faltava. Como ele pediu para não revelar o nome, eu não posso revelar, não é? Foi um pedido dele, eu tenho que atender esse pedido, tenho que preservar a identidade dele. Mas, o montante totalizou 350 reais, que é o valor da camisa. E eu vou abrir agora a camisa, o presente que chegou ontem, hoje é 18, né? Hoje é terça-feira, 18. O presente chegou ontem, na segunda-feira. Portanto, aí, véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, amanhã, no Nilton Santos. Beleza? Olha aqui, destinatário José Milton Rocha, emitente, SAF Botafogo. Belezinha? Vamos abrir aqui, portanto. Chegar mais para perto, né? Chegar mais para perto, galera. Olha aqui que beleza, hein? Olha aqui, cara. Olha isso. Cara, é impressionante a tessitura do tecido, olha só. Olha que coisa linda. Meu Deus. Aqui, ó. Produto original. Tamanho G. Vamos vestir, né? Só tirar esse negócio aqui. E aí? Gostaram? Linda, né? Fogão vence amanhã. Fogão vence amanhã. Aliás, fogão não só vence amanhã. Fogão, esse ano, ganha um título. É nóis, galera. Muito obrigado a todos que contribuíram e aos que não puderam contribuir também, mas que estão aqui com a gente o tempo todo, ajudando o canal. Continuem dando o like de vocês, continuem compartilhando o nosso conteúdo, né? Dando aquela chancela de que o canal merece crescer. E vamos para cima, fogão. É nóis, hein? Gratidão. Esse ano, a gente abiscoita um título, sim. Qual será, seu Vídeo? Não sei. Pode ser o Brasileiro, pode ser a Copa do Brasil, pode ser a Libertadores, pode ser até mais de um, mas a gente vai ganhar, sim. Então, vamos lá.